Oi, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula com conteúdo do Enem para a disciplina de artes. Essa é a aula de número 4. Hoje eu vou falar sobre as vanguardas europeias. Elas representam um conjunto de movimentos artísticos, culturais, que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX. Vamos à etimologia. A palavra vanguarda vem do francês avant-garde e o significado é guarda avançada, que pressupõe nesse contexto o movimento pioneiro das artes. Na época, era um movimento inovador, haja visto que tinha como ideia romper com os padrões clássicos das artes. Elas foram o expressionismo, falvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Cada um com suas características específicas, mas tinha algo em comum, que era a quebra com os valores da arte tradicional. Esses movimentos, juntos, influenciaram a arte moderna mundial, desde a pintura, passando pela escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro, música e etc. Então, essas vanguardas artísticas tinham como ideais novas formas de atuação estética ao questionarem os padrões impostos. No Brasil, elas influenciaram o movimento modernista, que se iniciou com a Semana de Arte Moderna, em 1922. Um exemplo de modernismo que a gente pode citar é o quadro Abaporu, da Tarsila do Amaral. Aqui a gente tem um catálogo e um cartaz da Semana de Arte Moderna, que foram produzidos pelo artista de Cavalcante. Esse é o cenário de Hélio H. Bauer para a peça antropofágica de Oswald de Andrade, intitulada O Rei da Vela. Observem que essa arte, ela demonstra características do Brasil nela. Observem, ao fundo a gente tem uma imagem do Rio de Janeiro, o Cristo, corcovado, pão de açúcar, as próprias cores, verde e amarelo, em alusão à bandeira, as palmeiras com cocos. Qual é o contexto histórico desse tipo de arte? Com o advento da Revolução Industrial no século XIX e da Primeira Guerra Mundial no início do século XX, a sociedade passava por diversas transformações. A arte demonstrou a necessidade de propor novas formas estéticas e de fruição artística, pautadas na realidade vigente. Esses movimentos artísticos eram contra os ideais da guerra. Os artistas tinham a ideia de despertar a atenção das pessoas por meio da ironia e da capacidade de chocar, levando o público a outras maneiras de apreciar as artes e refletir sobre a vida. Isso é influenciar a arte contemporânea. Quando eu citei aqueles exemplos de instalações lá em Iotim, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, isso tudo teve influência desse período, das vanguardas artísticas. Resumo das vanguardas artísticas europeias, que eu vou falar de cada uma delas e dar alguns exemplos. A gente começa com o expressionismo, com o famoso quadro, o grito de 1893, de Edvard Armand. Observem essa figura com uma expressão de espanto, melancolia, e ao fundo essa imagem distorcida, um céu parecendo que está em chamas. Surgido em Dresden, na Alemanha, em 1905, o expressionismo possuía um caráter de veras subjetivo. Cada pessoa vai ter uma interpretação, vai ter uma sensação diferente. Irracional, pessimista e trágico, justamente por enfatizar as mazelas e os problemas do ser humano. Vem como uma oposição a outro movimento anterior, que é o impressionismo. Aqui temos A Noite Estrelada, de 1889. É um trabalho do artista Van Gogh. Vocês podem observar a pintura, os traços, as cores que ele utilizou. É mais um exemplo de pintura expressionista. Uma das principais características das pinturas expressionistas era transmitir o mundo da maneira como visto pelos pintores, representar certos conflitos psicológicos, sendo comum um retrato de pessoas com aparência estranha, onde indica um estado mental afetado, como em O Grito, que foi aquele primeiro exemplo que a gente viu. Agora temos o falvismo, com o exemplo da dança de 1910, de Matisse. Vocês podem observar como ele fazia essas formas de pessoas em ciranda, as cores que ele utilizava. Observem como ele desenhou essas pessoas. Características do falvismo. Ele se baseava na intensidade cromática, na simplificação das formas e utilização de cores puras, além de ser uso, sem compromisso com as cores reais. A gente pode ver um pouco disso naquele exemplo anterior daquela pintura. São figuras humanas em roda, fazendo a ciranda. Não tem um compromisso com a perfeição nos traços e até a cor com que aquelas pessoas foram pintadas de forma alaranjada, o que não corresponde à realidade de um tom de pele de um ser humano. O nome é por causa que houve uma exposição chamada Salão de Outono, que ocorreu em Paris no ano de 1905, e alguns desses pintores foram chamados de Les Suaves. Eu esqueci de colocar o Les, entre aspas, mas isso significa os feras em francês. Esse aqui é um exemplo do cubismo, do movimento cubista. As damas da Vinhão, de Pablo Picasso, de 1907. Vocês podem observar a geometrização das formas, que é uma das características do cubismo. O cubismo, ele foi um movimento artístico e pautado na geometrização das formas e no abstracionismo. Foi iniciado em 1907 pelo pintor espanhol Pablo Picasso, com a tela Les Demoiselles d'Avignon. Não sei pronunciar francês, porque eu não sei falar francês, mas a tradução é As Damas da Vinhão. Agora o futurismo. Esse é o quadro Velocidade do Automóvel, de Giacomo Bala, 1913. O futurismo foi um movimento de arte de vanguarda lançado na Itália, em 1909, pelo poeta Filippo Tommaso Marinetti. E teve como características valorização da velocidade e dinamismo, exaltação à tecnologia. Infelizmente, alguns desses artistas, com ligação ideológica com o fascismo, infelizmente, triste saber que pessoas da arte tiveram algum apreço, alguma identificação com esse lado negro da história. A ruptura com o passado, a utilização da publicidade e tipografias, tendência a justificar a violência através do militarismo, infelizmente, muito infelizmente também. Então é uma arte que está ligada à tecnologia, a questões do futuro, retratar essas coisas nela. Aqui a gente tem um exemplo claro disso. São prédios, coisas parecendo tubulações, engrenagens, escadas, arranha-céus e túneis de 1930, de Fortunato de Pero. Dadaísmo, que influenciou a Readmaid, do Marcel Duchamp, que foi até questão do último vídeo, aquele banquinho com aquela roda de bicicleta em cima. Esse aqui é outro exemplo dele, a Fonte, de 1917. O Dadaísmo foi um dos movimentos de vanguarda do início do século XX. Seu nome é derivado da palavra Dada, que pode ter múltiplos significados e, ao mesmo tempo, não significar coisa nenhuma. Na internet, vocês podem pesquisar Dadaísmo. A etimologia lá vai falar de vários significados. Pesquisem depois. Diferente de outros estilos artísticos que contemplavam a arte e a estética pictórica, o Dadaísmo questionava qual era o objetivo da arte e o seu valor cultural. Tanto que aquele exemplo lá, daquela arte do Champ, que tem um banquinho com a roda, ele visa pegar objetos do cotidiano aleatórios e trazer aquilo para um contexto artístico e questionar. Será que a arte é só aquilo que tem, que as pessoas estão super acostumadas a ver de maneira passiva, a ver um quadro da Mona Lisa, ver uma estátua, ver alguma coisa do Michelangelo, que a gente está para lá de acostumado a ver e que tem todos uns padrões estéticos clássicos. Então, ele resolveu chocar as pessoas inovando. As principais características do Dadaísmo são a espontaneidade da arte pautada na liberdade de expressão. Então, a palavra-chave, a palavra-chave dos movimentos de vanguarda, liberdade de expressão. No absurdo e na irracionalidade, que é o caso do Dadaísmo e da Rhythmia. Um dos expoentes do movimento é o pintor e escultor francês Marcelo Champ, com seus objetos prontos, que são os Rhythmia, que se afastam de sua função original, que a gente viu no outro vídeo. A fonte é uma dessas obras mais representativas desse momento. Surrealismo. Surrealismo. Aqui a gente tem a persistência da memória de 1931, de Salvador Dalí. Relógios derretendo. Bem subjetivo, cada um vai ter uma interpretação. É um movimento que despontou em Paris, 1924, e suas características eram uma arte impulsiva, pautada no subconsciente, fantástica e onírica. O que quer dizer isso? Sonhos e fantasias. Então, subconsciente. Do um lado a gente tem o expressionismo, que retrata a dor, o sofrimento, sentimentos de melancolia, de tristeza. E do outro lado a gente tem o surrealismo, que retrata o subconsciente, os sonhos. Mais um exemplo, o Carnaval de Arlequim. Foi produzido entre 1924 e 1925 por Juan Miró. Observem essa pintura. Muita coisa misturada. A gente tem... Eu consigo ver aqui em cima, no centro, uma partitura. Embaixo a gente tem uma figura de... Bem no centro, embaixo, um ser. Não dá para entender se é um animal, o que é. Tem peixes. Coisas muito subjetivas. Cada pessoa vai interpretar isso de uma forma. E essa era a ideia. É um sonho. A gente pode ter um sonho muito louco. Que a gente acorda e pensa, poxa, não entendi nada. Nada. Um sonho totalmente louco. Então, já que o negócio é onírico, do subconsciente, era isso que os autores procuravam retratar. Eu trouxe também um mapa mental sobre as vanguardas. Então, está explicando sobre cada uma delas. Vocês podem ler aqui no canto. Para que todo mundo consiga entender. Isso aqui está bem resumido. Agora, as questões do Enem. Essas questões, pessoal, antes de trazê-las, eu expliquei sobre os movimentos de vanguarda. Para a gente poder ter como base para a resolução de cada uma. São questões retiradas do Enem ou baseadas no Enem. Então, vocês vão responder e para o pessoal da escola, os meus alunos, eu vou colocar o gabarito depois. Ok? Para quem está vendo esse vídeo futuramente e não é aluno meu, por favor, pode deixar nos comentários aí do YouTube. Pedindo o gabarito ou mesmo respondendo o que vocês acharam que foram as alternativas corretas, que eu corrijo. E falo para vocês quais foram as opções, quais foram as alternativas corretas. Beleza? Então, aqui a gente tem do Goel de Bico de Pena. Observem a figura. Texto 2. Na sua produção, Goel de buscou refletir seu caminho pessoal e político, sua melancolia e paixão sobre os intensos aspectos mais latentes em sua obra, como cidades, peixes, urubus, caveiras, abandono, solidão, drama e medo. Observem essas palavras. Melancolia, solidão, drama, medo. Com o que que isso se parece? Eu falei de um movimento de vanguarda que os artistas colocavam esse tipo de expressão. Então, o gravador Oswaldo Goel de recebeu influências de um movimento artístico europeu do início do século XX. É um movimento de vanguarda. E eu citei esse movimento, que apresenta as características reveladas nos traços da obra a seguir. Vocês vão marcar qual que é a obra que tem a ver com esse movimento ao qual ele pertence. Questão 2. Baseada no Enem. Operários da Tarsila do Amaral, a mesma do Abaporu. Foi pintada em 1933. Observem essa fábrica, essas pessoas à frente dela, os tons de pele, a aparência do rosto de cada uma. Na tela de Tarsila do Amaral, de 1933, o artista procurou destacar a seguinte característica da sociedade brasileira à época. Foi a origem rural, a diversidade étnica, igualdade de gênero, envelhecimento da população, semblantes de espanto devido à crise econômica pela qual o país se encontrava? Vocês vão marcar qual que é a opção correta. 3. Está falando sobre o expressionismo. Termo aplicado pela crítica e pela história da arte a toda arte em que as ideias tradicionais de naturalismo são abandonadas em favor de distorções ou exageros de forma e cor que expressam de modo premente a emoção do artista. Quando a gente falou de emoção, a gente falou de melancolia, de tristeza. Só voltar lá no inicio, quando eu falo de expressionismo. Neste sentido mais geral, o termo pode ser aplicado à arte de qualquer período ou lugar que concede às reações subjetivas um lugar de maior importância que a observação do mundo exterior. Então, quando falo que pode ser uma arte de qualquer época, a arte que tem a influência do expressionismo. Retrata esses sentimentos de tristeza, melancolia. De acordo com essa definição, pode ser considerado expressionista a obra qual? Vocês vão observar cada uma dessas pinturas e vão marcar a opção correta. Essa é do Van Gogh. Deu uma pista. Questão 4. O quadro Les Demoiselles d'Avignon, 1907, de Pablo Picasso, que representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte do início do século XX. Observem essa imagem, essa pintura, a geometrização das formas, que é uma característica do cubismo. Essa nova tendência se caracteriza pelo quê? Pela pintura de modelos em planos irregulares? Mulher como temática central da obra? Cena representada por vários modelos? Oposição entre tons claros e escuros? Ou nudez explorada como objetivo de arte? Só marca a opção correta, ok? Qualquer dúvida, é só me perguntar, que eu ajudo. As fontes de pesquisa. E qualquer dúvida que tiver, pessoal, é só perguntar. Qualquer dificuldade, é só perguntar que a gente ajuda. Ok? Um abraço para todo mundo. Um abraço para todo mundo.